Fala galera, Siriusama aqui com vocês e sejam bem-vindos a mais uma das nossas aventuras do Splinter Cell Blacklist. Quero agradecer a todo mundo que acompanhou até agora, tá acompanhando, deixando comentários, like. Valeu mesmo galera e fomos hackeados né cara, tenho certeza que fomos hackeados. Ei Briggs, esse foi um passeio e tanto lá no México. O Ollie está bem? Está na ala médica, vai ficar bem. Como você está? Sinceramente, um pouco preocupado com o que Noori disse. O que, que somos alvos do Sajik? Que o Sajik sabe tudo sobre nós. Bom trabalho Briggs. Fala com você depois Sam, tenha um bom dia. Bom dia cara, bom dia. Sam, o Charlie disse que trabalhava nos gadgets novos. Há algo sobre o Vic? O médico disse que ele está melhorando. Os enxertos de pé, ele vai levar um tempo para assarar. Quando ele vai ficar de pé? Difícil dizer. Obrigado por se preocupar com ele. Tudo bem. Hum, já estamos gostando mais de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Comprar melhorias, o que é isso aqui? Do qual setor aqui? Comando e controle. Revelar todos os objetivos secundários à distância. Todos. Não precisa. Enfermaria. Alojamento e tripulação. Melhoria e instalação. Desbloquear o espaço de equipamento. Personalização para mim. Desbloquear o espaço de equipamento. Carceragem. Desbloquear as sete armas. Boa. Vamos ver as armas então agora. Melhorando o quartel general. Paladín. Melhorou o quartel general. E aí? E aí? Beleza? Cadê você? E aí, cara? Beleza. Conhece meu canal? A Green me diz que você acha que o cartel está por trás do ataque na pista. Tá? Quer dizer, é uma possibilidade. Por quê? Um dos meus contatos me disse que tem um prêmio por nosso avião. Eles devem querer pegá-lo. México, cartel de drogas, você sabe. Está me escondendo alguma coisa? Qual é, Sam? Você acha que é o único que tem palpites? Não estou gostando dessa ideia, hein? Deixa eu ver as armas do mercado negro. Cara, tem coisas que você desbloqueia só jogando no tablet ou no celular. Só que meu celular não é compatível com esse jogo. Já procurei. Aqui, ó. Não, é nas pistolas, cara. Aqui, quer ver? Cadê? Mas eu melhorei lá. Ei! Ah, mercado negro. Já apareceu isso aqui, cara. Controle, força, precisão, alcance. Não tem como girar para ver a arma, cara. Precisão, alcance. Cara, 22 mil. Se eu comprar e não tem silenciador, ferrou, né? Ah, compra. Vamos ver. Primeira vermelha. Não. Primeira laser, só. Acabou dinheiro. Ferrou. Se ela não tiver silenciador, cara... Como que eu faço? Vamos lá. Para não demorar que tem pessoas que não gostam de ficar mexendo aqui. É tudo por agora. Tá. Legal. Se precisar, é só falar. Beleza. Vai dar merda. Estou sentindo. Estou sentindo. Oh, nosso avião está sendo hackeado. Eu tenho informações da... Do último vídeo, cara. Vamos lá. Qual é, cara? Tem que me dar informação. Negativo, Briggs. Você tem noção de quantas pontes você queimou com aquela acrobacia em Gitmo? Foi necessário. Está argumentando com o resultado? Não é sobre resultados, se você sabe disso. Você fez a agência parecer ruim. Você tirou aquela testemunha do jogo, mesmo que fosse uma bobagem. Langley não gosta disso. No que está falando? Estou falando para você não me ligar mais. E você talvez queira pensar em uma transferência permanente. Obrigada. Me diga se o Ollie precisa de algo. Fora alguns danos exteriores, parece que o avião está bem. Bom ouvir isso. Charlie. O quê? A atualização sobre o navio sequestrado. Ainda estou vendo isso. Chamaram um ataque de combustível americano. Um petroleiro carregado pode ser uma arma. O que aconteceu? Não olha para mim. Grimm. O SME não está respondendo. Estou bloqueado. Charlie. Estou tentando um atalho. Briggs, conseguiu alguma coisa? Nada. Só temos luzes e comunicação interna. Aqui é da cabine de voo. O motor está perdendo potência. Planaremos por quanto tempo? Só alguns minutos. Sistemas de navegação desligados. Só temos os controles manuais. Vamos checar o painel traseiro. Não dá para voltar e operar assim tão rápido. Eu não sei como eles conseguiram controlar o avião. Fala comigo, companheiro. Droga. Cabine, o que está acontecendo? Aqui é o copiloto. Precisamos de um médico. Qual o problema? O comandante. Ele bateu a cabeça quando o avião mergulhou. Está inconsciente. Repito, piloto inconsciente. O avião está sob controle. Droga. Fotores parados. Tentando reiniciar. Controles de navegação bloqueados. Consegue voar? Sim. Quer dizer, não. Posso tentar controlar manualmente e mantê-lo planando, mas... Preciso de outro piloto. São necessárias duas pessoas para controlar isso. Rapaz, falei. Eu falei que tinha informações aí. Briggs, olha o piloto. Aonde vai? Pegar o Colby. Pegar o que, cara? Nada. Cinco minutos? Cinco minutos antes de a gente morrer, cara! Estamos ferrados e só eu posso... O piloto está inconsciente. Merda! Cadê o copiloto? Está voando manualmente, mas... Tá bom, trabalho para dois. Desligue a força, elimine o gerador de backup e reinicie. Tenho de chegar a cabine de voo. Deixa eu sair daqui. Fischer, deixa eu sair daqui. Eu cuido da energia. Despreste carga quando estiver lá embaixo. Vamos ganhar tempo. Caramba! Briggs, para baixo para onde, cara? Precisamos perder carga. Nem eu estou indo. Corre, 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 Briggs. Corre, corre! Ai, meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Estou feliz porque passei correndo nessa fase aí e nunca consigo passar correndo. O caminho do centro de carga está aberta. O que é o chefe de operações a volta do centro de comando aéreo, Palad. Se estiver ouvindo o que eu vi, trate o primeiro. Temos que perder peso. Jogue o helicóptero. Vai, vai, vai. Porra, cara. Ah, eu estou perdendo tempo. Pessoal, tem turbulência aí Apertem o cinto Não é uma opção Apertar o cinto eu tinha que falar isso Pro piloto, cara Ai meu Deus Droga! Briggs, um pouco de luz aqui Eu atiro pra soltá-lo Acha que pode atingir isso de lá? Eu acho que vamos descobrir Eu consigo, cara Ah, que que eu já Eu já fui aqui, eu tava me perguntando Por que será que tem essa parte Que não tem nada Agora eu entendi Corre, corre Corre, maluco Tá, eu já sei Escuta, Sam Desça até o guindaste, você deve conseguir vê-lo Em posição? Está na mira, espera Ah Está tremendo Ah, meu Deus Está tremendo, cara Aê Onde? Tá S, M, I Nossa, precisava fechar com o código, cara Corre, maluco Dois minutos Dois minutos Dois minutos Dois minutos Meu Deus do céu O acesso à portinhola do compartimento elétrico é lá Eu já tô indo Já tô indo Vai, 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 maluco, vai Desliga, desliga, desliga Colby, o gerador está desconectado Espera aí Me escuta, Sam Vamos ter que fazer o mergulho Vem pra cabine Precisa de ajuda Eu tô indo Tô indo Já sabia Já virei na hora Opa Vai, vai, vai Tô indo Não há depressa Tô carrendo aí Pra lá, pra baixo Mas ele não quer Eu tenho gastrite, caramba Para com isso Vai, vai, vai Nossa senhora 57 segundos Corre, corre Eu tô chegando, cara Cala a boca Qual o problema? Ele quer reinstalar todo o sistema em pleno voo Já teria feito Se esse idiota saísse da minha frente Ele vai derrubar o avião O que acha que tá pra acontecer? Ele cuida disso Está ativo Tá bom Ok, Fitch Bombei o combustível de volta pros motores Se ficar online de novo Temos alguns segundos pra ligar Os controles manuais da bomba estão aí Depois que eu reiniciar Você tem que puxar com força, tá bom? Só temos uma chance 3, 2, 1 Agora Vai, vai Vai lá, levanta Levanta, droga Levanta, levanta Enfim, eu tava tomando café enquanto isso Eu tava de boa Eu já sabia que o avião ia levantar Reinstalou o Windows Qual o nosso status? Os sistemas principais voltaram Ele está voando, mas há cegas Minhas comunicações internas funcionam Mas os sistemas de comunicação estão offline Pessoal, o que acabou de acontecer? Fomos atacados por um vírus estilo Stuxnet Iniciei o SMI a partir do backup Fiz uma limpeza pesada Tudo seguro Como os engenheiros implantaram o vírus no meu avião? Vamos investigar e conseguir algumas respostas Ah, droga E agora? É um comunicado que recebemos antes do avião apagar A Casa Branca ativou continuidade de governo O que significa? Que as altas patentes militares e governamentais Foram enviadas pra bunkers protegidos pra que sobrevivam A última vez que aconteceu foi no 11 de setembro Ah, meu Deus Você acha que esse último ataque da Blacklist Não sabemos disso ainda, Charlie Apenas se concentre em restaurar as comunicações Bom Combustível americano Eu não apertei nada Por que que saiu? Não, terminou, né? Bom, não recebemos nada de grana, né? Vamos lá Isso parece um Stuxnet modificado Modificado, modificado Adaptável às novas configurações de hardware Ajusta seu voo Envia novas especificações Então é reconfigurado remotamente pra corresponder ao novo sistema e... Nossa, isso é um belo trabalho Quer dizer, é uma droga Mas é lindo Foi algum de vocês que fez isso? Não mesmo Pensei que tivesse sido um de vocês Nietz Mas isso é muito elegante Muito perigoso Pode derrubar qualquer sistema Ah, aprendi isso do jeito difícil Se eu fosse você, eu atravessaria o Atlântico Mantenha o ciclo das frequências rodando Não pare de escutar algo, ok? Brinks, e o navio sequestrado? Comunicações externas quase apagadas Não temos sinal, mas a equipe está cuidando disso Charlie O vírus Eu achei a fonte Foi executado quando destruímos o tablet que Sam pegou em Mirawa É impossível, sistema... Eu otimizei alguns protocolos de segurança Apenas tentei aumentar a velocidade da operação Deixou isso infectar nosso sistema? Foi assim que nos acharam no México? Não, não foi Quando estávamos no chão, eu entrei em contato com o antigo sócio do cartel Nossa cabeça está a prêmio Deve ter me denunciado para ganhar algo Charlie, por que não... Voltamos O ataque combustível americano foi bem sucedido Deve ser por isso que ativaram a continuidade do governo Qual era o alvo dos engenheiros? Desculpe, Sam É muita informação Consegui Parece que é na Louisiana Sabine Paz Um navio tanque de gás natural Ah, meu Deus Sabine Paz Quem é a maior fábrica de combustível da costa do povo? Os engenheiros atingiram a fábrica com o vírus de computador antes do navio tanque Sistemas de segurança, segurança contra falhas Tudo foi desativado O vírus opera exatamente como o que atingiu nosso avião Oh, droga Todas as refinarias de combustível na costa foram infectadas Se o fogo se espalha Todas vão explodir uma a uma Cara, o que eu posso dizer? Vamos lá, né? Uma refinaria em chamas não é lugar para ser sutil O equipamento ideal do SME sugere usar o trirotor e causar danos pesados com granadas Chegando no ponto de salto, Sam Pronto Piloto descendo para meio anjo Reduzindo a velocidade E três Dois Um Vai, 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 vai Grim, o Sam saiu Entendido Aqui vamos nós Cara, o negócio é o seguinte O Tom Clancy, ele tem umas histórias Nossa senhora Quando tem Tom Clancy Nossa, olha que bonito Olha que bonito Amigo Como você sabe o código? Se não vai puxar o gatilho, para de apontar essa coisa para mim Estou aqui para ajudar Quem pediu ajuda? De onde você veio? Sem registro Sua missão é proteger a fábrica? Mandaram a gente parar o navio tanque, mas foi tarde Chegamos depois da explosão e aí seguimos um esquadrão Quase alcançamos o líder Mas aí deu merda Grim, temos um alvo engenheiro de grande importância no chão Me dê uma localização Estou falando em inglês de novo, cara Estou falando em inglês de novo, cara Muito bom, eu gostei desse negócio de eles falarem Localiza, cara Continuem em direção à instalação principal Vamos por aqui, ver se tem algum jeito de passar Caraca Não é por aqui não, cara Sugestão aceita No tempo não está, seu favor Tem que avançar Deslocar Tirar isso aqui Tem que avançar Toma Boa saco Boa saco Meu Deus Puts, cara Esse vídeo vai ser longo, hein, galera Ah, não Puts Beleza, né É um tiro desse, cara Continuem em direção à instalação principal Continuem em direção à instalação principal No terminal, no terminal, Sam Surgido que você saia Fica quieta, cara Isso aí, cara Não loca, depois loca No tempo não está, você tem que avançar No tempo não está, seu favor Você tem que avançar Sam, a justiça atirando nas equipes de emergência Eu estou indo Eu estou indo Grim, encontre o líder dos engenheiros Assim que eu conseguir Boa, me ajuda com a fumoça, maluco Vamos para cá Sobe, Sam O que é que está fazendo no chão, cara? Sobe? Bora Bora Aí Aí, cara, vai Não tem ninguém, vai Não tem ninguém, vai Sempre faço isso Não tem ninguém Sustou Eu tenho nada Não tem ninguém Como se o caminhar? Os escala são claros Nós temos muitas avanças no chão Que trabalho Naveci De volta De volta De volta Não tem ninguém É Segura Vem aqui e me ajude a procurando O drone? Quem está me vendo ai? Preciso de ajuda aqui Ele está morto Alguém matou um amigo, vão achá-lo Vem, vem me achar, vem Vamos, labirinto Como que as suas lentes estão funcionando ai, desgraçado Tudo limpo pelas lentes térmicas Ae, cara Desgraçado Vai, agora sim hein Já era, cara Passou, já fui Me dê orientações, Graham Em frente tem o quartel de bombeiros As primeiras equipes de emergência são debaixo de fogo Em frente é O fogo está fora de controle Terão que neutralizar todos os enxergueiros Antes que a equipe de emergência possa voltar ao trabalho Boa Nossa Tchau 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 Você tem que tirar os primeiros respostos, agora pegue a sua assa! Escute, eu não consigo! Eu disse, move! Agora! Caraca, como assim arma sem silenciador, maluco? Uou! Arma sem silenciador, você tá louco, cara! Pega outra arma, pega! O fogo tá fora de controle! Terão que neutralizar todos os silenciadores antes que a equipe de emergência possa voltar ao trabalho! Já vi isso! Arma sem silenciador e o cara não morreu, hein! Detonei ele com... Detonei ele com um negócio lá! Infamaço! A fuel shutdown failed. Repito, a fuel shutdown failed. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Ele vai morrer! Eu não posso deixar ele aqui! 1-1-1-1-1-1-1. Calma! Ele vai morrer! Tudo pronto! Um pulo! Um pulo ao local de estado! Um pulo! Um pulo! Tu acha que não é nada é? Então fica achando Isso aqui para capturar, outro Juggernaut, outro Juggernaut Muito bom, estou gostando cara, estou gostando para caramba Vem logo pra cá, não vemos muito bem Opa, da onde que apareceu aquele cara? Subiu o escândalo? Opa, da onde que apareceu? 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 Oficial, todos continuem procurando. Emergency fuel shutdown failed. Fuel shutdown has failed. Não vejo nada, e você? Nada aqui. Acabou. Acabou pra vocês. Acabou. Go, go, go! Faremos o melhor senhor. Nós temos um 10-13. Eu revito um 10-13. Estamos sob o fogo pesado aqui. Emergency fuel shutdown failed. Repeat, fuel shutdown has failed. Não podemos cuidar do fogo enquanto as pessoas... Ele tá lá! Não atirem! Não, sonho! O que você fez, cara? O que você fez? Vem logo pra cá. Não temos muito tempo. Tô chamando quem? Tu tá sozinho, mano. Batei uma busca. Não há nada nas lentes. Não há nada porque eu tô aqui em cima, maluco. Eu vou te pegar. Eu vou te pegar. Tu tá lascado na minha mão. Morra! Sam, como está isso? Tá acabado. Ai, o redor do quartel está limpa. E você? Ainda é caça do líder dos vizinhos. E mantém informado. Tá, próximo objetivo aqui. Amigo, não inimigo. Não saímos até limparem a área. Chefe, tudo em ordem. Os homens podem voltar ao trabalho. Muito obrigado. Devia arrumar tempo pra evacuação. Deve ter um jeito de parar esse fogo. A linha principal está despejando o gás direto pro fogo. Vai se espalhar e aí, bum! Isso é como mijar contra o vento. Como ele está? Entendido, Sam. Procurando uma saída agora. Não. Quer dizer, espera. Se você encontrar um terminal, eu posso destruir o vírus, limpar o sistema. Chefe, onde é a sala de controle? Último andar do terminal, mas é muito perigoso. Eu vou ficar bem. Eu tenho cobertura. Boa sorte, chefe. Se alguém precisa de sorte, é você. Se puder ir até o prédio terminal, Sam, o Charlie pode cortar o fluxo de gás. Diz que esse traje não é inflamável e eu atiro. Opa! Boa sorte. Espera aí, deixa eu ver se tem algum inimigo por aqui. Surpresas aí, não tem. Ei! Ai, Sam! Não vai mijar contra o vento, né, cara? Eu insectense pelo amor também. O que diabo é? Todas pessoas precisam de evacuar agora! Prepáchemondo agora! Negrito! Acabou hoje agora! Antiga aí. Agora de controle é no último andar. Uou, agora não virou mais espionagem, cara. Tom Braider mesmo. Ah, você faz parte da história, né? Fazer o quê? Sam Fisher e Tom Braider. Tem que se unir com a Lara Croft aí, cara. Dupla perigosa. Charlie, estou na sala de controle. Conecte seu opção de terminal principal. Posso conseguir acesso remoto a partir do SMI. Aê! Nossa, conexão maluca, hein? Beleza, consegui. Você conseguiu, Charlie. Tem controle de tudo. Luzes, portas, transmissão de segurança. Espera aí. Acho que encontrei o líder. Está disfarçado de paramédico. Enviando a localização. Eu estou indo. Manda bala. Estou abrindo a porta. A maneira é mais rápida de pegá-lo. Fique atento. Os engenheiros vão saber que nós estamos aqui. Te dou cobertura. Entendi a redução. Os sistemas de controle do GNL voltaram. O que aconteceu? O que aconteceu? Diga! Nossa senhora! Estão retomando a unidade. Eu quero relatório da situação. Cadê meus reforços? Não podemos aguardar o nosso tempo. Que nos tenha empezado. E o que, meu filho? O que vocês estão fazendo aí? Tchau! 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 Você é meio burro, né cara? Não consegue enxergar tudo direito? Faltam dois! Hahaha! Ai caraca cara. Hã? Temos um morto aqui Temos um homem caído É isso aí, fica alerta Você sabe que eu vou encontrar Você vai encontrar eu mesmo? Ah, cara, que mentira Tem que pegar ele pelas costas, não pela frente, sério-são Sério-são Você tá de novagem comigo Vamos lá É a maneira mais rápida de fazer O que aconteceu, chega! Estão retornando a unidade Eu quero que a nossa atitude são Carilhos, reforços Não conseguimos aguentar o banco mesmo Que não tem o pesado Tem alguém me ouvindo? O que vocês estão fazendo aí? Ah, cara Pula, faz alguma coisa Meu Deus do céu Meu Deus do céu Desculpa, galera Mas se não eu vou cortar esse vídeo Eu vou continuar assim mesmo Eu não quero cortar esse vídeo Fique atento Os engenheiros vão saber Que nós estamos aqui Te dou cobertura Entendido O sistema de controles do TNL voltaram O que o problema é que ele errou, cara Eu queria pegar o cara aqui O que aconteceu, chega! Estão retornando a unidade Mata louco esse negócio, cara Era pra ser Era pra ser tão fácil Mas também Quatro juggernaut Não No final do jogo A gente nunca vai apelar Nunca vamos apelar no final do jogo Não Isso aqui é apelação no final do jogo É pros fracos O sistema de controles do TNL voltaram O que aconteceu, chega! Estão retornando o Brasil Vamos ficar de boa Caramba, vamos fazer igual eu fiz Aquela Tira o tempo pesado Primeiro O que? Precisa de uma força Eu tô bem Caramba, caramba, caramba Oh meu Deus do céu, cara Caramba, 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 caramba Ah! Você não pode esconder para sempre! Eu queria te falar uma coisa cara... BITCH 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 Desça até o tele se puder Sam, você está bem em cima do líder Merda! Os sistemas estão online novamente, devem ter retomado a fábrica Feche essa área, vigie o leste, quero atualizações minuto a minuto, vai! Deve ter um visual do líder agora, Sam Tô vendo, avançando Ele está fugindo Vou atrás dele Está bem... Caramba! Faze de estar fugindo Sam, eu posso fechar o portão à sua frente e trancar o engenheiro Fecha Desculpa, Sam, eu posso abrir de novo, mas vai demorar um pouco Eu acho outro caminho Você é um desgraçado, né cara? Era para fechar para ele e não para mim Ai.. Desgraçado, eu vou te pegar Por que que eu não consegui? Ah, tá. Ah, tu tá de brinquedo cheirando entre mim, cara. Ah, tu tá de brinquedo cheirando entre mim, cara. Corre! Estão escapando em uma ambulância, põe o VA em ter o ar para rastreá-la. Espera, eu faço isso. Tá, peraí, peraí, eu vou levantar aquele portão. Socorro! Você primeiro. O plano do Sajiki, fala. Tarde demais. O que vocês fizeram? Sua presidente. Ela entregou seu povo em um prato ao Sajiki. Tem em ver. O bunker. Sajiki estava esperando por eles. Acabou. Brim, Briggs, o líder já era. Preciso de um médico agora. A gente cuida disso. Diga ao Samu que ele está seguro. Certo. Eu não mato ninguém, já falei. Transferência recebida. Uh, muita grana, cara. Saber sim, hein. Já temos o presidente? Ainda tentando. Consegui uma atualização sobre a equipe Sial. Estão todos bem. Vamos se abastecer e decolar em 20 minutos. Ei, obrigado pela ajuda. Ah, valeu. Tenho um segundo? Pode esperar? Não é nada demais. Conversamos depois. Green, o vírus. México. Preciso contar pra ele. Não, não precisa. Estraguei tudo. Você acha? Então por que estão me ajudando? Quer dizer, por que ainda me querem aqui? Eu nunca quis. Valeu. Você perguntou. Você não escuta ninguém, pensa que sabe tudo, trabalha como se fosse uma brincadeira. Acabamos? Não, não acabamos. Sabe o que mais me chateia em você, Charlie? Você é bom no que faz. A única coisa entre Sajik e o mundo é esta equipe. Eu não posso permitir que o Sam tire você deste avião. Fui mal. Então encontre um jeito de nos compensar. É isso aí, galera. Mais uma missão. Então, eu vou ficar por aqui e vou pedir... E aí? Vou ficar por aqui e vou pedir pra você avaliar o meu trabalho. Deixa um comentário. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal. Seja bem-vindo. A gente se vê na próxima. Valeu. Falou. Abraço do Siriusan.